A Laurinha, de 9 anos, acordou cedo para o primeiro dia na escola. Ela está no quarto ano. A série muda, mas a rotina escolar de criança é a mesma. Banho, café e uniforme exigido pela escola para iniciar mais uma jornada de aprendizagem online, de novo, pelo terceiro ano seguido. Está acostumada? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? É difícil. É um pouquinho mais difícil de aprender as coisas. Diga atenção também? Mas é legal também, às vezes. Um desafio para os pais que tentam manter outros hábitos escolares, para a filha não sentir muito no retorno presencial. A gente procura seguir os horários, né? Ela estava de férias, estava um pouco desorganizada, mas agora que voltou às aulas, ela já volta com força total, acordando cedo e mantendo a rotina que tem que manter. Cerca de 250 instituições de ensino particular iniciaram o ano letivo em Manaus e interior nesta segunda-feira. A maioria online, como recomendou o sindicato da categoria, para frear infecções pela variante Ômicron do coronavírus. Mas pelas movimentações do nosso grupo e do sindicato, algumas escolas estão seguindo a recomendação do SINEP de voltar a partir de hoje de forma online, outras vão voltar presencialmente mesmo e outras fizeram a seguinte situação. Elas postergaram o início das aulas porque elas preferiram voltar 100% presencial e, nesse momento, não trabalhar de forma online. Para esse retorno presencial, o sindicato pede a vacinação de crianças contra a Covid-19, mas não recomenda a exigência da carteira por ferir a lei de acesso à educação. O SINEP se posiciona a favor da vacina, com campanhas, posts, webinars gratuitas, para que a gente consiga levar mais informações sobre a vacina para os pais que ainda necessitam dessas informações para uma possível tomada de decisão. Então, esse é o posicionamento do SINEP, essa responsabilidade de levar mais informações para a sociedade para que cada um tome a sua decisão. Mas não será obrigatória a vacina para o retorno às aulas. A Fundação de Vigilância em Saúde pede atenção redobrada nesse retorno à sala de aula.